O central foi a terra da Sulanca, enfrentaram o Ipiranga, última partida, primeiro turno do campeonato estadual. Se deu bem, apresentando bom futebol, mesmo com a equipe mista, goleando o adversário por cinco tentos a zero. Primeiro gol saiu depois de um chute forte de Diego Góes, a bola na trave e no rebote, Jonathan Goiano marcou o primeiro gol dele com a camisa alvinegra na temporada. Jonathan estava na noite inspirada, entrou na área e foi derrubado, pênalti, ele mesmo cobrou e ampliou o marcador, dois a zero central. O Ipiranga criou algumas oportunidades, mas parou no goleiro André e chutando bolas para fora. No segundo tempo, só deu central. Deizinho foi o nome da partida, marcando três tentos. Em uma arrancada pela direita, um chute forte e cruzado, o goleiro Douglas não achou a bola, três a zero central, que ainda foi para cima e tentou em outras oportunidades. O Ipiranga, quando foi ao ataque, parou no goleiro André, que atravessa boa fase. Após o Ipiranga perder uma grande chance na defesa do André, contra-ataque do central e Deizinho marcou quatro a zero para a patativa. Deizinho ainda marcou o terceiro gol dele e o quinto do jogo, roubou a bola do zagueiro e teve tranquilidade para fechar o chocolate da patativa diante da máquina. O central que fez uma bela campanha no primeiro turno, ficando em segundo colocado, 34 pontos em 16 jogos, 10 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Melhor ataque da competição com 29 gols. TV Replay, o que é bom se repete. TV Replay, o que é bom se repete.